Fala galera, beleza? Aqui é o Nerd Bird Game falando, e vocês podem também me chamar de Arthur, que é meu nome. E eu uso óculos, sim, eu uso óculos, tenho que usar o que? Eu sou míope, eu não consigo enxergar de longe, tenho que usar 1,75, 1,25, mas preciso me acostumar. E eu sou daltônico, é, eu sou daltônico, não me pergunte por que, mas eu sou. Mas eu vim aqui pra fazer esse vídeo pra mostrar o meu setup. Eu sei, ah, você não, desculpa aí, tô coçando. Ah, você não tem nem que 10 inscritos no seu canal, mas como eu disse num vídeo anterior, meu canal vai crescer. Mas eu vou mostrar esse setup só pra mostrar mesmo onde eu faço e irei fazer meus vídeos melhores, assim. Eu sei que não é palavra certa para usar, mas melhores eu vou usar. Eu vou começar, não sei da onde que eu começo. Eu vou começar mostrando o meu quarto todo. Não sei se vai conseguir ver. Então, eu vou mostrar agora, parte por parte. Bem, começamos aqui com uma mesa pro meu computador, videogame e TV. Aqui temos um relógio, que eu esqueci de colocar a pilha. Dinheiro pra nada. O monitor é antigo pra caramba. Eu tenho aqui, ó, uns 5 anos dele, mas dá pra usar bem. Tô até fazendo um... Um... Tô até carregando um vídeo que eu vou postar agora no Camtasia. Camtasia não, vou postar não. Vou postar no meu canal, desculpa aí. Aqui temos telefone, remédio, a luz não tá ajudando, teclado, fone, que tá quebrando esse fone. Não é aquele fone, puta mano, que fone. Mas é fone que, pelo menos dá pra dar uma ajudinha, né? Microfonezinho básico. Uma TV. Aqui, aquele computador que eu falei. O RAM aqui, tá tudo escuro, então não vai ajudar em nada. Negócio da NET. O computador que eu falei lá aqui é ruim, mas dá pra gravar um monte de coisa boa. Vindo pra cá, temos meu cavaco, bagunça em geral. Duas bolas, não vai andar malícia. Lindo. Lixo, caixa de... Caixa de câmera. Minha bolsa de escola. Caixa de bingo. Caixa do videogame da Xbox. A caixa do PS3. Aqui. Agora vindo pra minha cama. Temos uma pizza que eu tava comendo. Aqui, tem o negócio... Esse aqui eu tô gravando depois do meu vídeo do unboxing. Pra vocês. Então, aqui tem a bagunça da cama. A câmera. Essa... Desculpa pela imagem. Que é ruim mesmo. Essa luminária. Quer ver, ó. Assim, o celular grava bem. Com... Com... O foco da luz. Só num canto. Quando você levanta... Essa câmera. Ela não tem uma nitidez muito boa. Então... A imagem é muito ruim. Mas... Quando você vira assim, ó. Vou até baixar aqui, ó. Só usando a luz do quarto. Você tá me olhando... Com pouca nitidez. Pouca luz. Mas... Quando eu faço isso, ó. Já dá uma ajuda. Então... Isso que vai me ajudar a fazer o vídeo. Quando a luz do quarto estiver fraca. Então, voltando aqui pro... Pro setup. Aqui tem... Escrivania. Armário. Bagunça, como sempre. E... Temos a janela, porque... Ó. Temos a janela que... Ninguém nunca mostra a janela. Aí dá pra ver... Ó. Você ouve o carro passar. Mas... Tá claro. Esse solar... É uma bosta. Ele não grava nada. Bem. Esse foi um... Setup. Pra pouca... Aqui, ó. Até o vídeo já tá... Indo. Eu fiz uma... Um vídeo pra... Capturando. Desculpa. Pra... Pra... Pra mostrar, né. Os negócios do canal que eu preciso. Pro... Pro... Pra... Pro... Pro... Pra... Pro... Pra... Pra... Pro... Pro... Amigo me ajudar. Ó. Vai ficar ruim. Eu... Fiz um vídeo... Pro... Pro... Amigo me ajudar. Por quê? Ele vai entrar numa... Numa... Network. Ele falou. Que você não queria parceria. Mas eu falei... Mano. Mas o meu canal tem que crescer. Tem que melhorar na qualidade de vídeo. E tem que crescer. Aí ele falou Faz um vídeo explicando o que você precisa De inscritos Posta no Youtube E vamos ver o que vai dar Aí eu falei, tudo bem Aí eu fiz o vídeo agora Esse vídeo agora que eu estou fazendo É um depois É o que? 20 minutos depois do unboxing que eu fiz Espero que tenham gostado Dá aquele like Se inscreva E até a próxima